Olha só, o problema não é você, sou eu. Você tá terminando comigo? Não, você não vai chorar, né? Fica comigo! Você não vai chorar aqui, né? Meu carro novinho! Calma, a gente conversa lá fora. Ele vai babar. Peraí, onde é que você vai limpar essa mão? Apaixonado por carro, só usa nova gasolina original aditivada Ipiranga. Mais economia e performance. Experimente, Ipiranga. Apaixonados por carro, como todo brasileiro. Tchau, tchau.